O ex-candidato a prefeito de Cidades do Interior de Minas é denunciado por assassinato de opositor político. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o então candidato a Prefeitura de Cipotânia, o Elton Tiene Moreira, do PRD, conhecido como Tom Moreira, e um de seus seguranças apontados como autores de um assassinato de um jovem de vinte e um anos, no dia dois de outubro, no centro de Cipotânia, no Campo das Vertentes. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que os dois estão presos no presídio de Barbacena. De acordo com os promotores de justiça que assinaram a denúncia, o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que os denunciados mataram a vítima em razão de oposição política e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido na medida em que a vítima foi atingida a queima-roupa na região das costas, enquanto se encontrava impossibilitada de se locomover ou mesmo de reagir após ser espremida lateralmente pela manobra realizada pelo automóvel conduzido por um dos denunciados. Os dois foram denunciados por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificulta a defesa da vítima. Segundo narrado na denúncia do MP, um candidato a prefeito dirigiu o carro que perseguia a vítima por cerca de um quilômetro, um opositor político que estava em uma motocicleta e ao alcançá-lo bloqueou o caminho com o carro enquanto segurança sacou a arma de fogo e disparou atingindo a vítima pelas costas. Os dois surgiram do local, mas foram localizados e presos em flagrante. Nossa reportagem entrou em contato com a defesa do candidato e aguarda posicionamento. Nas eleições ocorridas no último dia seis, Tom Moreira perdeu o pleito e ficou em segundo lugar com dois mil e dezesseis votos. Robertinho do PP foi eleito prefeito de Cipotânia com dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco votos. Do Campo das Vertentes, repórter Joubert Teles.